Jogando foda-se Perde o pinto, perde a vida Tá Que bom que concordo Ai, me diverti Esse canal, ele é incrível Eu peguei uma linha, mano, eu peguei uma linha Eu vou empinar pipa, mano Ah Não tem como empinar Não dava pra fabricar pipa, mano O carteiro falou, peguei uma linha Aí ele abriu, tinha um bagulho escrito Pó químico no inventário dele, mano Por isso que eu fechei rápido Entendeu porque que é a linha Entendeu porque que é a linha, cara Carreirinha de pó, mano Toma Toma Cala pela porra que o bife é muito pica Quem não curte vai pra casa do caralho Tua irmã quando vê um bife fica Tua mãe do bife já vai dar trabalho Cala pela porra que o bife é muito pica Quem não curte vai pra casa do caralho